Vamos então para o início do combate, aí é que eu quero ver, aí é que eu quero ver. Vamos ver a cara dele agora. É o perfume francês contra o perfume... Está tirando. Pois é, o perfume francês contra o sovaco de gambá, aí é que eu quero ver agora. Olha lá, olha lá. Aí, ele está dizendo que já está mal cheiroso. Está vendo? Quando eu reclamo, você acha ruim, está vendo agora aí? Olha aí. Não, mas eu quero ver ele. É o combate, rapaz. Ele está passando mal já lá. Lá em cima é que vale. Está cheirando muito. Ele vai embora. Então ele vai embora. Ah, ora, ora, ora. Vai embora então. Quando ele passar o desodorante, eu tomo banho, vai lá. Mas é brincadeira lá. Está certo ele. Pode ir embora, pode ir embora. Eu vou dizer que um dia isso ia acontecer, lembra? Aqui, pode ir embora, pode ir embora. Deixa ele ir. Quer lutar, vem lutar. Deixa ele ir para escura. Vamos lá, Dr. Domster. Pega ele, Dr. Domster. Pinga, pinga, pinga. Vamos que vamos. Leva ele para lá. Ele veio para lutar. Então o que ele aguenta? Vai vir o carregado na mala. Qual é, meu? Vamos, Dr. Domster. Na galera, levanta. E alegria do povão. Olha só. E aí, volta aí. Colou dois slams. É só levantar o braço que ele ganha a luta. Não sei o que vai vir. Tentou, cortou e levou tinta. Levou tinta. Aí, Dr. Domster está massacrando o Ramblin. Está nas cordas. Tem que soltar, cara. E aí, ó. Ele aproveitou e veio. Aproveitou da distração do Dr. Domster. Do Gari. E agora começa a bater firme em cima do Gari. É um combate que você pode esperar muito. Porque é um desafio. E que nós anunciamos no programa passado. Vamos ver o restinho de gás que tem. Olha como ele senta agora. Tenta o estrangulamento. O Gari procura sair. Vamos ver. Ali não é fácil, não. Tenta sair da imobilização. O juiz fica observando. Precisa de baixar a mão ali. Bateu. Bateu. Está imobilizado o Gari. Vamos acompanhar. É o momento de expectativa nesse combate. Ele que é fogo. Ele pedindo a força da galera com ele. Vai levantando a si mesmo. Vamos ver. Olha como ele faz. Ainda tentou. Agora pegou pelo cabelo. Vamos ver. Puxou de joelho. Puxou. E agora inverteu. Agora inverteu. Inverteu com certeza. Dá um troco. Dá um troco. Levou para o corner. Repare só. Foi julgado de novo. No corner. Quando ele veio, ele levou na cintura. Olha, faz um rolê desse pelo. Pode acabar agora. Vamos ver. Se ele puxar, ele cansa. Vamos ver. Vai cair. Opa. Pulsa Gali. Pulsa Gali. Força. Força. Vamos que vamos. Agora. Pode fechar. Imobilizou. 3 segundos. Quase. Quase. O calcanhar. Passa em branco. Passa em branco. Gali pegou. Foi julgado ali no corner. Atravessou. Mas os dois estão completamente iniquidados. É uma luta de gigantes, verdadeiramente. Passa ali o Gali. E agora? E agora? E agora? Pode ser. Pode ser. Conseguiu o Slam. Vamos ver se ele procede. Que dá sequência. E aí, ó. Tá gritando que vai jogar o lixo embora. Será que vai? Tá gritando que vai jogar o lixo fora. E esse lixo aí eu vou te contar, hein? Destacado, hein?